Em meio a muitas guerras, corrupção no templo santo do Senhor, muitos padecendo com enfermidades e possessão, em uma época em que muitos já tinham perdido a sua fé, uma virgem dá a luz a um menino, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, Ele é o Filho de Deus. Foi obediente em tudo, fez discípulos, curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, fez muitas maravilhas, amou, perdoou e se entregou por nós. Foi como um Cordeiro mudo ao matador, e lá se entregou como sacrifício. A cruz banhada de sangue era o altar do holocausto perfeito, ali foi morto o rei. Morreu como um Cordeiro, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou como leão. Após 40 dias ensinando seus discípulos, Ele deu uma ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Curem os enfermos, expulsem os demônios, batizem, façam discípulos. Então saíram imediatamente os 120, obedecendo a ordenança. Sete dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som como se fosse um vento veemente impetuoso, e enche toda a casa em que estavam assentados. De repente foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo. Sobre cada um deles, ali se cumpriu a promessa. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Cada vez mais eles se aplicavam a proclamar a boa notícia que faz o inferno tremer. A perseguição aumenta, e eles fazem uma oração simples, porém que fez o chão tremer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. O corpo vivo avança, cresce, multiplica. Perseguidor se torna perseguido. Incrédulo se torna crente. Pecadores são salvos, e o reino dos céus avança. Anos se passam, e agora não resta mais nenhum dos apóstolos do Cordeiro. Os lobos, de forma mais agressiva, começam a devorar as ovelhas. Falsos mestres se levantam. A igreja esfria. Os líderes acabam sendo tentados a parar de fluir no sobrenatural. Para então se dedicarem a debates teológicos, pois geravam menos perseguição e morte. As décadas passam, e a igreja só esfria. Os crentes não oram mais em línguas. Os enfermos não são mais curados. Começa então a se propagar uma doutrina diabólica. O cessacionismo. A crença de que os dons foram apagados, junto com a morte dos primeiros discípulos. Mas em meados de 157 d.C., um homem chamado Montano desce as águas batismais, e ao sair delas, ele é cheio do Espírito Santo. Imediatamente, ele é expulso da congregação. Mas algumas irmãs que assistiam o batismo também foram cheias e começaram a profetizar. Então, ele e essas irmãs iniciam um movimento. Nada novo. Apenas uma restauração do início. Começam a fluir nos dons. Discipular. E ao mesmo tempo serem muito perseguidos. Dessa vez, não somente pelo paganismo, mas pela própria igreja. Mas ao mesmo tempo que irmãos eram perseguidos por crer no evangelho verdadeiro, a obra avança. E o movimento se estende até o século 9. Idade das trevas. O sistema papal domina várias nações. As doutrinas que contradizem o texto bíblico só crescem. Satanás pareceu ter vencido. Até que à luz de velas, um monge lê no livro de Romanos, que o justo viverá pela fé. Sim, como alguns estudiosos acreditam, estava ali o cisne que o sistema romano não podia queimar. Segundo a profecia de John Hans, 100 anos antes. Martinho Lutero. Autoridade no grego. Homem convicto do que a Bíblia diz. Enfrentou o sistema papal e traduziu a Bíblia para o alemão para que o povo carente pudesse ter acesso às escrituras sagradas. Os anos passam e outros homens são levantados para anunciar a verdade. Vários deles são mortos. Mas a fagulha da reforma ainda estava acesa. Tudo o que o Espírito Santo precisava era de uma centelha e corações disponíveis. Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, John Alexander Dowie, Daly Moody, Evan Roberts, William Seymour e muitos outros homens levantados por Deus, verdadeiros heróis da fé, anunciaram a graça salvadora, defendendo a verdade com toda a sua força. E assim Cristo era glorificado. Com o termo do movimento montanista, o mover do Espírito Santo, como lemos em Atos, ficou esquecido até que o mover começou a incendiar algumas partes do mundo, como através da vida de Jonathan Edwards, Finney e outros. E de forma mais estrondosa, no país de Gales, através de Evan Roberts, e nos Estados Unidos, através do filho de escravos, William Seymour. Os anos foram passando e Deus foi aumentando a temperatura do mover, ao mesmo tempo que espalhava pelo mundo, através de verdadeiros discípulos de Jesus. Deus começou a levantar um exército de generais de Deus, como Ory Roberts, T. L. Osborne, Kenneth Hagen, Catherine Kuhlman, Amy Sample McPherson e vários outros. Mas Satanás não se deu por vencido. Estava perdendo, mas se levantou espalhando engano, escândalos e novamente a doutrina diabólica do cessacionismo. Em muitas partes do mundo, os milagres se tornaram raros e muitos lugares se tornaram frios e religiosos, cheios de doutrinas e costumes humanos, que para muitos tinha mais valor do que a palavra de Deus. Mas o Senhor dos Exércitos não deixou de operar e não deixou de levantar os seus atalaios. Homens que obedeceram a Deus e foram revestidos de poder, como os primeiros irmãos lá do início. O período em que a igreja mais cresceu e se fortaleceu foi durante guerras, crises e pestes mundiais. O nosso Deus não sabe perder batalhas. Pouco a pouco, os princípios da igreja primitiva estão sendo restaurados. E uma das coisas que Deus está fazendo hoje é ensinar a sua igreja que todos devem fluir no Espírito Santo para que mais almas venham a ser conquistadas para o Senhor. No século XVI, um monge foi impactado com o livro de Romanos. Hoje, vários estão sendo impactados através de um vídeo na internet. E são estes que Deus quer usar para mudar o mundo com poder, amor e graça. Hoje em dia, ao mesmo tempo que os descrentes precisam se entregar a Jesus, hoje o cristão precisa se entregar ao Espírito Santo de Deus. E então, Deus pode contar com você? Se a sua resposta for sim, louvado seja Deus pela sua obediência. Mas não tenha medo, se não sabe como, eu vou te ajudar. Tenho um presente para você na descrição do vídeo. Deus te abençoe.